Hoje uma das grandes dúvidas em relação ao time do Atlético fica lá na frente, né? Porque você tem um Pablo quase que incontestável desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, um Pablo muito importante desde a saída de bola, e eu acho que esse jogo contra o Libertar deixou muito claro como o Pablo faz falta, que é o cara que disputa com os zagueiros numa saída de bola mais longa, uma saída de bola que o Atlético até opta do que encarar pressão, um Pablo que sai da área, constrói, cria muitas oportunidades, então é uma referência em relação à história que ele tem no clube, mas é uma referência dentro de campo, é um cara que participa muito ali na hora de desafogar o time do Atlético e tem muita relevância nesse aspecto. E você também tem um jogador que impressiona todos pelo seu talento, pela sua personalidade, pela sua capacidade, que acaba sendo o Vitor Roque, né? O Vitor Roque é um garoto que vem sendo muito decisivo, vem sendo muito importante tanto no Campeonato Brasileiro, onde já garantiu pontos valiosos para o Atlético, como também nas Copas. Não pode jogar a Copa do Brasil, mas na Copa Libertadores precisou de apenas sete minutos para fazer o centésimo gol do Atlético na história da competição e o seu primeiro gol na história da Libertadores também. Então, assim, dois jogadores muito fortes, dois jogadores muito qualificados e já gera discussão, já gera o debate. Quem deve ser titular? Existe alguma maneira dos dois jogarem juntos? Acho que é um pensamento que a gente pode ter, até pensando no jogo de terça-feira. Jogo muito decisivo lá no Paraguai. Contra o Libertador, o Atlético deve entrar com um time bem diferente quanto o Palmeiras, mas no jogo de terça-feira a gente pode começar a pensar na equipe ideal. Show de bola? Então, vamos partir para esse debate e a gente vai trazer o Campinho Tático aqui para conversar com vocês. Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Show de bola? E mandar um salve para todos os nossos patrocinadores KTO, Evolução Pesos e a United G. Seguinte, rapaziada, isso aqui é um suposto atlético titular, enfim. Eu botei o Vitor Roque pelo lado direito e o Pablo centralizado. Aí você vai chegar aqui e você vai me falar o seguinte, ah, Tiago, mas o Filipão falou que o Vitor Roque é um camisa 9. Eu sei que o Filipão falou que o Vitor Roque é um camisa 9, mas o Atlético ele vem atacando de uma maneira que ele pode permitir que os dois revezem ali nessa questão do comando do ataque. Eu sei que o Pablo já jogou pelo lado do campo em outras temporadas no Atlético, então em algum momento você pode ter essa inversão aqui. Uma inversão simples, o Pablo assume o lado direito, o Vitor Roque ele ocupa a área, algo que aconteceu inclusive no jogo contra o Cuiabá. O Pablo vai construir, ganha uma disputa ali pelo lado direito, a bola gira até o Abner cruzar para o Vitor Roque chegar e afundar no gol contra sei lá quantos zagueiros. Mas pensa comigo nisso aqui, traz o Vitor Roque para cá, o Pablo para cá. Como o Atlético ele vem atacando recentemente? O Abner vem aqui dar o apoio ao Coelho, o Christian ocupa esse corredor aqui para tentar infiltração, o Gumoura no campo de ataque, os dois zagueiros sobem. E o lado direito que é a grande questão. A gente destacou no jogo contra o Bahia uma movimentação diferente do Pedro Rocha, mas eu acho que pode acontecer do Vitor Roque, o Vitor Roque buscar uma zona mais central e deixar o corredor com o Kelvin. Então você deixaria Coelho e Kelvin bem abertos, um meio campo com o Gumoura, Christian e Abner, sabe? O Terence flutuando também, entrando na área, buscando mais esse lado esquerdo, mas podendo vir para o lado direito também. E você teria Pablo e Vitor Roque como uma dupla, o Pablo se movimentando bastante, abrindo espaço, tirando a zaga de uma zona de conforto e o Vitor Roque atacando. espaço, pode ser? Cara, acho que super pode ser. Acho que super pode ser. Você deixa os dois ali numa zona de conforto, no momento defensivo, eu acho que você não teria muita dificuldade de imaginar como seria. O Vitor Roque, ele é um cara que tem uma recomposição foda? Não tem, mas é um moleque que ganha muitas divididas, é um moleque que tem muito vigor físico, o Atlético marcaria no 4-4-2 sem nenhum mistério, sabe? Então, é uma primeira ideia para a gente pensar em Vitor Roque e Pablo, uma dupla de ataque na fase ofensiva. A gente pode pensar em outro contexto também, mas aí seria uma mudança no meio campo, sabe? Pelo menos uma mudança de posicionamento. A gente voltaria a ter uma dupla. O Terence aqui atrás desse ataque. O Gumoura como uma peça na frente da volância. Aí você teria o Christian e o Coelho seria abdicado. Você poderia pensar em botar até o Canóbio por aqui, sabe? O Canóbio, ele já mesmo falou que ele não é um atacantezão. Ele é um jogador que atua mais para o meio campo. Então, você pensaria num Los Angeles, sabe? Você manteria a sua linha de quatro, três jogadores aqui de mais pegada e um trio de frente hoje com nossos principais jogadores. Que eu acredito que seja Pablo, Terence e o Vitor Roque, sabe? Deixando o Terence confortável para chegar bem na área, já que você vai ter três jogadores. E os seus laterais vão ser os caras de dar largura, sabe? Você sobe bastante com os laterais. Sobe a zaga também, pode fazer uma saída de três com o Gumoura, enfim. Você vai ter uma saída de três mais de dois aqui natural. O Canóbio que mudaria um pouquinho o mecanismo. Você poderia até pensar o Coelho jogando por dentro, mas o Christian é uma peça que eu acho difícil ele sair do time titular. Lembrando que ainda vai ter a entrada do Fernandinho. Você pode pensar em algo por aqui também, ó. O Canóbio aberto por aqui, o Abner desce e o Vitor Roque pelo lado esquerdo. O Vitor Roque já jogou pelo lado esquerdo, inclusive jogou bem. E o Pablo mais centralizado. E o Vitor Roque puxaria para dentro e deixaria esse corredor com o Abner. Pode acontecer também, sabe? Pode acontecer também. Você pode pensar o Vitor Roque sendo esse camisa 9, me tirar o Pablo do time. Mas aí você não teria a dupla, né? Mas você poderia pensar, sei lá. Ó, traz o Cuide para cá. Não, vou deixar o Pablo com esse camisa 9. Ó, pensa nisso aqui, ó. Pablo aqui, Vitor Roque aqui. E você pensaria na saída do Christian do time. E pensaria no Cuide aqui. Numa espécie de 4-1-3-2. Também é mais uma opção para você ter um ataque bem povoado. Para pressionar, para sufocar o adversário. Sabe? É mais uma opção que eu acho que a gente pode pensar. O Flamengo do Jorge Jesus jogava nessa formação tática. O Inter do Cudê jogava nessa formação tática. Sabe? É uma formação que você tem que ter muita intensidade. Já que você só tem um volante. Você precisa fazer a transição boa. Mas, por exemplo, Canobi e Cuide tem boa recomposição. Sabe? E pressionam bem também. O Canobi é um cara que abre um leque de opções muito legal. Já que ele é um atacante que tem essa noção defensiva muito interessante. Então, acho que tem vários caminhos. Ah, Thiago. Você acha que vai acontecer ou você está apenas especulando? Acho que, de momento, é apenas uma especulação. Eu acho que o Vitor Roque tem muita capacidade de ser titular. Mas eu gosto do fator Vitor Roque entrando no segundo tempo como um fator novo para o jogo. Eu acho que ele traz imprevisibilidade. Eu acho que ele traz o jogo para o Atlético em um momento que o Atlético costuma baixar um pouquinho as linhas. Que é o momento quando está ali já com uma vantagem no segundo tempo e tudo mais. A gente sabe que o Atlético dá a bola para o adversário, baixa as linhas e busca o contra-ataque. Para esse contexto de contra-ataque, o Vitor Roque é melhor. Porque ele tem mais velocidade, mais explosão, consegue atacar as costas do adversário. Mas, no momento que o jogo está mais posicionado, você ter um Pablo, que eu considero um jogador não mais inteligente, mas um cara que consegue botar a bola no chão e girar mais, e construir mais, e criar mais, eu acho que você também tem seu valor, sabe? Então, nesse momento, eu enxergo muito mais. Um Pablo titular, um Vitor entrando no segundo tempo. Mas, caso exista uma necessidade do Atlético fazer mais gols, caso exista uma necessidade do Atlético buscar um resultado, você pode botar os dois, porque você ganha mais poder de fogo. Eu acho que pensando na finalização, sabe? No arremate ao gol adversário, você ter o Vitor Roque, eu acho que você aumenta o seu potencial. Eu acho que o Vitor Roque, ele te entrega mais. Mas, como eu falei, eu acho que o Pablo, ele entrega o jogo coletivo que todo mundo acaba beneficiado. Então, gente, ainda vai ter muitas mudanças nesse time. É algo que eu levo em consideração. Será que o Canobi vai ser o dono do lado direito mesmo? Como o Fernandinho vai entrar no time primeiro e segundo volante? Será que o Marlos se consolida até o final da temporada? Mas é importante você ter dois jogadores potentes lá na frente, né? Levando em consideração que Babi é um nome que fisicamente ele ainda não está nos melhores momentos. O Romulo é um jogador que vem entregando mais pelo lado do campo até, sabe? Então, eu estou curioso para ver esse contexto dos dois juntos. O Pablo, ele já meio que adotou o Vitor Roque, né? O Pablo, ele trouxe o Vitor Roque para perto dele e falou Cara, esse moleque aqui, ele é meu menino. Esse moleque aqui é o cara que eu quero ter do meu lado para incentivar, para apoiar. O Pablo é um ídolo do clube. O Pablo é um cara que foi muito importante. Já sofreu com muitas críticas. Já viveu momentos muito legais, sabe? Então, acho que o Pablo, ele pode passar muito ali para o Vitor. E a grande questão é, o Vitor, ele é fenômeno, maravilhoso, muito bom, impressionante. Mas acho que o jogo contra o Libertar, ele deixou um toque. Ainda é um garoto de 17 anos. As chances que ele perdeu, enfim, não estou culpando, moleque. Ele vai errar e está tudo certo. A gente tem que ter toda a paciência do mundo com uma joia que é o Vitor Roque. Mas ele é um garoto de 17 anos. Eu acho que isso não pode ser esquecido pela gente de jeito nenhum, sabe? Forte abraço!